Oi, bem-vindos novamente ao canal Interlogados. Eu me chamo X-Lei. Meu nome é Denis. Não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho de notificações. Se puderem, por favor, compartilhem o vídeo, para assim o nosso canal poder crescer. Hoje falaremos sobre a animação A Formiga e o Tamaduá. Segue a vinheta! Canal Interlogados Vamos começar a falar agora de mais um desenho antigo, A Formiga e o Tamaduá. É uma animação criada pelos estúdios The Patch, Freeling e Enterprises. E lançada pela United Artists Pictures. Isso eleou nos Estados Unidos em 5 de março de 1969, sendo que no Brasil apareceu em 1969 até 1971. Foram lançados vários DVDs. E nesses DVDs, uma temporada de 17 episódios, com 6 minutos de duração. Teve a direção de Fris Freeling, produção de David Depay. E Fris Freeling, roteirista John W. Dunn. Juntamente com os outros personagens da D.F.E. Como a Pantera Cor-de-Rosa e o Inspetor. O dublador brasileiro encontrado na série é o Ione Silva, que ele interpretou o Tamaduá. Agora vamos falar da história. Lá fora é conhecido como Eldivark ou Porco da Terra Azul. Sendo que aqui na versão brasileira, ele aparece mesmo com o nome de Tamaduá. Talvez pelo fato de ser o mamífero mais conhecido no nosso país. Ele não dá sossego a uma formiga vermelha. Sempre a persegue. Chamada de Charlie. Mas nunca conseguindo ter sucesso. O Tamaduá Azul já chegou a utilizar até um computador fone. Como toda trama, tem o seu rival. O Tamaduá Verde. Outros episódios aparecem amigos, parentes, para ajudar o Charlie. A formiguinha vermelha. Em 2007, a New Works Pictures produziu The Ant and the Adbark. Zach Galligan foi o dublador da formiga. E Blair Underwood como Tamaduá. Esse desenho foi dirigido por Michel Dernier. Existe uma cena no desenho que é muito engraçada. É engraçada e ao mesmo tempo passa uma mensagem muito legal. Sobre uma pessoa que é sua inimiga, que de repente vira sua amiga. Porque passa a te dever favores. É muito interessante. Você aí. Você é uma formiga, né? Uhum. Muito grande pra uma formiga. Eu quero ouvir você falando. Eu sou uma formiga de verdade. Como eu pensei. Não é uma formiga. Acredite, amigão. Não é nada que eu tenha contra você. Mas é que eu... Um espinho no pé. Ele vai ficar me devendo. Pronto. Ah, assim está bem melhor. O que é que eu posso fazer por você, amigão? Só um pequeno favor. Acredite, não é nada pessoal. Mas é que eu fiquei devendo um pequeno favor ao meu amigo Tamanduá. Não é nada que eu tenha contra você. Entendo, gatos. Não esquecendo. São cenas que eu achei hilárias. E vou colocar pra vocês. Pra vocês assistirem um pedacinho. Tudo bem? Olha essa do cachorro. Muito irado. Não tem muito um cão sem coleira na praia? Venha, Fifi querida. Hum, sem coleira. Mas e com coleira? Nós entraremos na água e molharemos os peizinhos. Tartas. Estamos chegando, Fifi. Vamos andando. Meu bandido miserável. Eu ensinarei a não atacar a minha pobre Fifi. Tome isso. E isso. E isso. E isso. E isso. E isso. Deixa ele comigo, madame. E isso. E isso. E isso. E isso. Olha essa do tubarão. Comida, finalmente. Sorte a minha que eu tenho um periscópio. Opa, estou com fome. Eu não posso esperar. Opa. Parece que as coisas não vão nada bem. Tem um tubarão na água. Eu vou dar o fora. Olha essa do urso. Opa, eu peguei. Primeiro baterei bem nela e depois a levarei para a panela. Se eu tivesse obedecido a minha mãe, eu seria a locutor de rádio. Uma curiosidade sobre o desenho. O Tamanduá não tem nome. É Tamanduá mesmo. Não é estranho? E se alguém tiver alguma pernação sobre o nome dele, que eu acho meio difícil, deixe nos comentários. Uma curiosidade sobre o desenho. E se alguém tiver alguma pernação sobre o nome dele, que eu acho meio difícil, deixe nos comentários. Dessa vez, não vou perder. Chega, se não sou esperto para pegar uma formiga, eu sei de alguma coisa que é. E como tem gente que adora estragar o que é bom, fizeram uma nova versão. Que a meu ver, saiu uma bela de uma... Não gostei. Ficou ruim, ficou péssimo. Opa! Bom, essa era a ideia mesmo. Ih, que coisa feia, hein? Que coisa horrível! Olha só pra você, azulão. Todo flácido, todo gordo, fora de forma. Se você quiser me comer, meu querido, vai ter que entrar em forma. Porque eu sou rapidão, andei malhando, o quê? Eu odeio ter que admitir, mas aquele aperitivo espertinho estava certo. Bora pegá-lo? Eu tenho que entrar em... Interlogados, eu pesquisei sobre os bonecos, sobre a formiga e o termo anduá. Sendo que eu não achei o lançamento aqui no Brasil. Se alguém souber, por favor, deixe nos comentários. Pra mim ver se eu consigo comprar essa pequena coleção pra colocar aqui. Pra gente mostrar pra vocês, tá bom? Obrigado por assistir mais esse vídeo. Não se esqueça de dar seu like. Se inscreva no canal. Ativar o sino de notificações. E compartilhar nas redes sociais sobre o nosso canal. Isso vai fortalecer. A gente vai poder crescer e ajudar a colocar mais informações pra vocês. Tchau! Tchau!